A Delegacia Regional de Patrocínio, que devido a transferência de delegados, precisava para funcionar plenamente seis novos profissionais. Recebeu essa semana e foram apresentados à imprensa e depois ao prefeito Deiró Amarra, cinco novos delegados, numa cerimônia coordenada pelo delegado regional, doutor Walter André Biscaro Salviano. Que justiça seja feita, mudou para melhor a filosofia de trabalho e a atuação da Polícia Civil em patrocínio. É sim, na verdade nós recebemos cinco delegados novos, né, e perdemos duas delegadas que estavam aqui. Uma transferida para a Uberlândia e a outra transferida para o Sul de Minas. E vieram esses cinco delegados. Como eu já havia falado aqui para os demais jornalistas, nós estávamos trabalhando inicialmente com o número de seis delegados para que nós ficássemos aqui na regional, que seria o número ideal. Durante o concurso de formação e as escolhas de vagas, acabamos perdendo as duas delegadas. Em vez de vir seis delegados, acabaram vindo só cinco novos delegados. Então mesmo que essa perda de um delegado, acredito que vai ser um ganho grande para a regional, porque eles vêm com vontade de trabalhar, com o espírito de diminuir o índice de criminalidade nosso aqui, de patrocínio às demais cidades da região e diminuir aquele acervo de inquéritos que estavam parados por falta de delegado, pois a gente estava dando prioridade para os inquéritos com réus presos ou daqueles de crimes de grande repercussão. Doutor, agora com relação a investigadores, equipamentos, viaturas, como é que está a situação? Porque quando o senhor pegou aqui, assumiu a delegacia, realmente a situação era precária. Sim, sim. Estavam com uma flota muito velha, então nós ganhamos uma caminhonete nova agora do governo federal, Monte Carmelo ganhou um carro do governo estadual, todas elas através de emendas federais e estaduais, e nós estamos conseguindo junto ao judiciário o depósito de alguns carros semisnovos que caíram com tráfico de drogas. Então nós estamos tentando renovar também essa flota de veículos que nós temos aqui na cidade para que nós tenhamos condições de fazer efetivamente as investigações aqui. Com relação aos equipamentos de dentro da delegacia, nós fizemos uma parceria muito boa com o Poder Judiciário, então o juiz da vara dos equipamentos finais através de parceiros fez doação de 10 computadores completos para nós, vários ar-condicionados, então nós temos agora um efetivo bom de equipamentos para que os novos delegados possam trabalhar com oportunidade e os escrivões e os investigadores também. Na delegacia de pontão a gente pretende, eu e o doutor geral, que vamos ficar fixos na delegacia de pontão, de acordo com a determinação do delegado regional, nós pretendemos fazer um trabalho de atendimento eficiente da comunidade que eventualmente precisar comparecer no pontão, junto com a polícia militar, trabalhando sempre em conjunto, queremos tentar que esse atendimento seja cada vez mais rápido e eficiente e eu espero que a gente consiga, até porque agora nós temos mais delegados aqui na regional, então com certeza esse trabalho vai ficar mais ágil, garantindo uma melhor segurança pública para a população de patrocínio. Doutora, me fale um pouquinho sobre a sua carreira na polícia civil. Eu não era policial civil, é a minha primeira atuação como policial dentro da polícia, já fiz outros concursos também para a polícia e, felizmente, eu vim para a Minas Gerais, mas eu já tive atuações dentro do Poder Judiciário, como servidora, então eu já tenho experiência de estagiária no Ministério Público, na Polícia Civil, na Polícia Federal também e trabalhei durante alguns anos no Poder Judiciário. A gente está assumindo a delegacia de plantão, eu, juntamente com a doutora Letícia. A delegacia de plantão de patrocínio, no período noturno, ela atinge a Coromandel e a Monte Carmelo, então a gente vai fazer um plantão regionalizado, atendendo essas duas cidades, além de patrocínio e as suas regionalizadas, que são a Canseira da Fortaleza, Guimarães e Serra do Saleto. Então, no plantão a gente vai atender a todas essas cidades. A principal meta trazida pela Polícia Civil realmente é um atendimento de qualidade para o cidadão, objetivando, claro, prestar um serviço de segurança pública de qualidade também. Bom, doutor Geraldo, o senhor sabe que patrocínio, apesar de ser uma cidade ainda mediana, pequena, há muitos problemas, né, que precisam ser sanados. O senhor tendo consciência disso, como pretende implementar suas metas? Exato. A gente tem, a gente já recebeu um feedback do nosso delegado regional, as principais metas de atuação na cidade de patrocínio e também nas demais cidades vizinhas. A nossa principal meta realmente é, juntamente com os demais órgãos de segurança pública, a redução da criminalidade através da prestação de um serviço eficiente, tanto em relação à população quanto aos demais órgãos de segurança pública, realmente trazendo para a população a sensação de tranquilidade e bem-estar. Bom, eu era advogada antes de ser aprovada neste concurso, vou ficar responsável pelos crimes de trânsito, pela vigilância geral, que são os crimes subsidiários, que não pertencem às delegacias especializadas, responsável também pela cidade de Guimarães e de Cruzeiro. Bom, doutora, as suas metas, a sua carreira dentro da município? Bom, eu sei que estava em uma situação complicada, por isso que eu vim com patrocínio, apenas duas delegadas responsáveis por todo o trabalho, sei que está acumulado, tem bastante ocupação, mas estou de coração aberto, quero fazer um bom trabalho, pretendo fazer o melhor e prestar um serviço público eficiente para a população. Eu vou assumir a delegacia de auxílio de mulheres e adolescentes em Serra do Salito, e acho que com grande entusiasmo de reduzir a criminalidade na cidade, fazer um trabalho não só de investigação, mas de prevenção da criminalidade. Bom, doutora, a senhora já deve estar ciente que a região de Patrocínio, por ser uma região que recebe uma população que é o que antes, não só Patrocínio, Serra do Salito, com a mineração, com a prefeitura, etc., há problemas maiores até que em outras cidades. Tendo ciência disso, o trabalho vai ser árduo. Vai ser árduo, mas eu acredito que vamos continuar um trabalho que já tem sido feito, lá na Serra do Salito, e vamos comparecer lá. As outras delegadas estavam muito atrevadas, mas com todo mundo aqui, a gente está pretendendo ir lá mais, desde que lá é um... a Vale, acho que se instalou lá recentemente, né? Então, em razão disso, tem uma nova... são novas pessoas lá, mas vamos tentar dar uma atenção especial lá para dar uma resposta à Polícia Civil naquela localidade também. Eu acho uma delegacia de furtos, roubos e tóxicos, provavelmente a que mais tem demanda. Nós temos muitos procedimentos lá em andamento, muitas investigações grandes, mas parece que as delegadas, apesar de terem sido... ficaram apenas duas aí por muito tempo, e a demanda muito grande... toda Polícia Civil demanda servidores, está em falta de servidores, a deficiência é grande, mas parece que elas conseguiram dar uma vazão boa no serviço, e o objetivo é manter essa qualidade de serviço delas, e claro, como nós somos mais agora, é até melhorar, dar uma celeridade maior na tramitação dos autos processos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto